colocado na guia olha ai que eu achei que o cara botou pra pegar a abelha acho que é deve ter uns mosquitos rondando ali isso é bem comum um cara ver por ai é um litrão que eles botam um saco preto pra ficar mais camuflado eles deixam uma portinha ali acho que eles botam alguma coisa doce ali dentro com as abelhas ali vem 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 cai aproveitar e vou lá ver o corre blusinho que passa aqui em baixo é o mesmo lá de cima né mas vou ver como é que tá aqui em baixo vem galera ainda não tem medo de andar ainda sozinho também filhotão né Guzão não dá pra não dá pra querer muito vem 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 vamo vamo cara vamo vamo cara vamo acho que no vídeo também não dá pra ver também aqui parece que tem mais barulho de água do que lá em cima ainda aqui ele vem aqui ele puxa aqui aqui né também grau do corre blusinho de água aí o caléu que é que é na água lá em cima aqui não vai dar pra ver lá em cima lá no pra cima lá que que a gente tava antes aqui não vai dar pra ver muito mato o cara tá mandando uma vinha de novo bateu a sede aqui vem galera vai aqui ó isso aqui que eu achei muito trigo Zé aquele dia que eu vim a água vai por aqui por baixo tem um tonelzinho ali ó sai por lá lá por baixo ó ali já tá uma piscina né se meu ele dá pra fechar ali ali sim fazer uma surdizinha vem galera vem vem aqui ó aqui vamo correu vamo vamo aqui ó aqui ó os mangueirinhos lá que antigamente na vila aí era não tinha muitos moradores né praticamente os que tinha aí ele pegava tudo a água dessa vertente aí ó ia tudo pra vila ó 2 ai eu driving me em casa e aí saigo example de hoje eu sei só pra mostrar um pouco mais para um dia sem mostrar, já deu uma crescida legal. Feito e cruzado, valeu!